Muito obrigada, muito obrigada Sr. Presidente. Antes de prosseguir, gostaria só de confirmar se nos estão a ouvir em boas condições. Estamos a ouvi-la e a vê-la em perfeitas condições, Sr. Presidente de Estado. Ok, muito obrigada Sr. Presidente. Então renovo os meus votos de boa tarde, boa tarde a todos os presentes, boa tarde Srs. Deputados, um cumprimento especial ao meu colega de Governo, José Couto, que nos acompanha hoje aqui nesta reunião e que de resto tem sido um parceiro incansável neste processo que nos traz aqui hoje. Eu começaria por agradecer a intervenção inicial feita pelo Sr. Deputado Duarte Marques e em especial pelas palavras elogiosas que dirigiu aos operadores de telecomunicações de emergência da ANEP, que são muito verdadeiras e que refletem com grande detalhe aquelas que são efetivamente as funções desempenhadas por eles. E no fundo esta intervenção é aquela que nos permite também orientar os esclarecimentos que de alguma forma se impõem aqui perante esta comissão. Eu começaria por referir um pormenor que, não sendo absolutamente crítico, acho que pode fazer uma diferença importante neste processo e tem a ver comigo em concreto. E eu diria que se há pessoa neste contexto político nacional atual que conhece a fundo e de muito perto este processo, essa pessoa serei eu sem grande margem de erro. Eu digo isto sem qualquer presunção ou sem qualquer sobranceria, mas é algo que gostava que todos recordassem. Não foram dois meses, não foram dois anos, foram 20 anos da minha vida em que partilhei o meu dia-a-dia profissional com estes homens e com estas mulheres. Conheço a fundo as suas funções, a missão que desempenham e sei bem os sacrifícios que fazem muitas vezes e sobretudo o amor que tem esta causa da proteção civil. E foi neste sentido que eu vos digo que este foi o primeiro processo em que agarrámos, eu e o meu gabinete, assim que tomámos posse, em outubro de 2019, procurando garantir que o mesmo se poderia finalmente levar a bom porto, de preferência obviamente com base numa solução que fosse legal e que correspondesse às expectativas que tinham sido geradas, que fosse positiva para todas, no fundo, positiva para todas as partes envolvidas. A regularização dos vínculos precários na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil divide-se, como sabem, em três grandes grupos profissionais distintos. Os elementos que vão integrar a Força Especial de Proteção Civil, a antiga Força Especial de Bombeiros, e cujos processos estão em curso. Os técnicos superiores e os assistentes técnicos, que também já estão numa fase de integração e por fim, então, este grupo dos operadores de telecomunicações de emergência, num total atual de 247 colaboradores. E este foi sempre o processo mais complicado, na medida em que apresentavam um referencial remuneratório muito distinto, mesmo distinto entre eles, e distinto também no sistema ou no regime que é aplicado na carreira de destino, que é a carreira de assistente técnico. Neste sentido, foi sempre a nossa intenção garantir que existia, sobretudo, continuidade nestas funções, sem rupturas no sistema que é crítico, e que se encontrava uma forma legal de diferenciar estas funções, que não existiam perdas salariais, porque considerámos sempre que esta era, obviamente, uma pretensão perfeitamente legítima por parte dos elementos visados. Estes trabalhadores, de facto, não são telefonistas de todo, são muito mais. Desempenham uma missão absolutamente crítica, 24 sobre 24 horas por dia, muitas vezes discreta, mas absolutamente fundamental, e que vai, como já foi aqui hoje referido, desde o despacho de meios de socorro à avaliação operacional de diferentes situações, muitas delas com grande complexidade, feitas com... Esta avaliação é feita com base nas informações que chegam, obviamente, do terreno. Há operação de diferentes redes de rádio, operacionalização de postos de comando, em ocorrências, sobretudo, de maior complexidade, em operações que se podem estender, muitas vezes, no tempo, e que são, de facto, muito exigentes. Estamos, por isso, a falar, e ninguém tem dúvidas, de uma linha de atuação que é absolutamente crítica em todo o sistema de proteção civil. E, portanto, da nossa parte, não há nenhuma dúvida de que esta é, efetivamente, uma função que tem que ser valorizada, que tem que ser bem trabalhada e que tem que ser dignificada. Até porque, no limite, este trabalho pode, efetivamente, fazer a diferença entre o sucesso ou o insucesso de uma determinada operação, ou até mesmo entre a vida e a morte. E isto é, obviamente, uma coisa muito séria. E foi com base neste racional que nós começámos a tentar trabalhar na melhor solução possível. Mas importa aqui referir também que este foi mais um dos processos que foi, eu diria, brutalmente afetado por aquilo que foi a crise pandémica e que nos obrigou, enquanto Ministério da Administração Interna, Ministério, na primeira linha de resposta a esta situação, obrigou-nos, de facto, a focar muito nesta questão da resposta à pandemia, logo no início de 2020, e, portanto, há aqui um atraso neste processo que é preciso assumir muito fruto desta situação. Contudo, nós nunca abandonámos esta prioridade e, após várias tentativas de tentar, digamos, encontrar esta solução, sempre em estreita articulação com a área da Administração Pública, foi possível, finalmente, em agosto de 2020, chegar a uma proposta consensual e que passava pela integração dos operadores na carreira de Bombar-Sapador. Esta proposta visava, em concreto, integrá-los na Força Especial de Proteção Civil, uma estrutura que, como sabem, depende da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, na qual nos propusemos criar um grupo especial onde estes operadores seriam encaixados e, portanto, um grupo, digamos, específico para estas funções de operadores de telecomunicações. Esta solução, da nossa parte, foi sempre vista como uma solução minimalista, prática de executar e, de alguma forma, consistente com aquelas que são as funções em causa no âmbito dos operadores. Contudo, e porque estas áreas, estas propostas e estas soluções têm que ser sempre trabalhadas com diferentes áreas governativas, porque elas têm diferentes implicações, esta solução não reuniu apoio quando começámos os trabalhos com a área governativa das finanças por motivos válidos. E penso que é importante ser claro e transparente neste processo. Esta é uma área transversal e esta solução implica, efetivamente, reunir consensos com diferentes áreas governativas, porque cada área governativa analisa forçosamente os processos na sua ótica, sendo importante, depois, então, fazer este consenso. E os principais argumentos que nos foram apresentados pelas finanças eram, sobretudo, três, todos eles muito importantes e que eu partilho aqui convosco. Em primeiro lugar, esta solução fazia com que estes operadores, além de não perderem dinheiro, que era um dos grandes objetivos, portanto, não havia perda salarial, pelo contrário, ia levar a um substancial aumento. Quando não era este o objetivo do processo do SPREF-PAP, era, sim, regularizar os vínculos precários. E também não era criar novas carreiras e, portanto, o SPREF-PAP visava, sobretudo, encaixar estes elementos nos quadros e nas carreiras já existentes. E, portanto, era uma questão que era precisa calcular e que nos foi sinalizada. Por fim, tínhamos ainda também questões relacionadas com a reforma, porque, como sabem, os bombeiros usufruem de benefícios, obviamente associados àquela que é a exigência da sua função enquanto bombeiros, e que não se aplica a esta questão dos operadores. E, portanto, isto levantava questões legais muito, muito complexas e, eu diria, quase incontornáveis. E, por fim, havia ainda questões relacionadas com as nomeações para os lugares de SPREF-PAP, que teriam que ser feitas em comissão de serviço, pelo menos numa fase transitória, e que contradiz, solução que contradiz de forma também incontornável aquela que é a praxis nos corpos de bombeiros e também nos bombeiros, que sejam eles voluntários, sejam profissionais, e, portanto, era difícil levar esta solução ao bom porto. Assim, e perante... Sr. Deputado de Estado, eu peço que conclua, que já cedeu largamente esta sua intervenção inicial. Peço desculpa. Pronto. Dizer só que esta solução não foi possível e, portanto, a solução que está neste momento em cima da mesa e que já foi aprovada passa-se, então, pela integração destes operadores nos quadros pessoal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, na carreira de assistente técnico, implementando o pagamento do suplemento salarial a todos aqueles que proviam desta integração e da posterior reconstituição da carreira, possam, então, sofrer perdas salariais e aqui estima-se que seja um total de 201 operadores, ou seja, 82% do efetivo, ao qual será pago este suplemento remuneratório, estando assim garantida a compensação pelas perdas salariais, numa solução que, como sabem, foi adotada e implementada no quadro do pessoal associado aos programas operacionais dos fundos comunitários. Eu tenho muito mais a dizer, lamentavelmente o tempo não é suficiente, mas estarei, obviamente, disponível hoje na segunda parte. Muito obrigada.